O Sarauarte Livre nasce em meados de 2014, especificamente em outubro, e tem como proposta central integrar a comunidade acadêmica, principalmente seus discentes. Hoje estamos aqui para acompanhar a iniciativa do Sarauarte Livre, proposta por estudantes da UNEB do DCH. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa iniciativa e também ver o que o público está achando desse evento. Eu estou achando o projeto muito bacana, é a minha primeira vez que estou participando, e achei muito interessante a proposta deles resgatarem esse lado artístico e cultural dentro da universidade. É um evento muito bacana, eu me sinto privilegiado de estar presente num momento como esse, em que surgem novas ideias, novas experiências que estão sendo passadas aqui. Foram realizadas oito edições do evento, mensalmente, desde outubro de 2014. Habitualmente, realizado no monumento denominado Bolo de Noiva no Espaço da Pós-Graduação. Quando foi pensada a idealização desse trabalho, a gente queria realmente fazer uma coletividade. A gente tem sentido que tem fluido muito efeito, então o grupo de comunicação com o grupo de letras fizeram essa união e hoje a gente vê vários outros grupos de vários cursos se aproximando. É de suma importância que essa ideia do Sarauarte Livre seja internalizado por todos nós, aproveitados e realmente ocupar os espaços aqui, estar presente, se sentir acolhido para expressar sua poesia, sua música, sua dança, seu jogo de iluminismo, o que seja. O evento contou com declamações de poesia como a expressão de uma arte livre. Os estudantes Pablo Bezerra, do curso de filosofia, terceiro semestre, e Mili Kassan, do curso de letras, primeiro semestre, apresentaram essa forma de arte. Quando o jornal publicou umas fotos coloridas, que nele aparecia um homem com as duas mãos erguidas e outro sujeito maluco lhe apontando um trabuco num ato de rendição, com aquela história farta, foi mandando mais uma carta para a mulher no sertão. E dizia, mãe, a senhora tá lembrada? Quando eu lhe prometi que ganhava essa parada? Olha o Hitler aí do lado, com os braços levantados, pedindo para eu não matá-lo, chorando e arrependido, eu tô quase comovido com vontade de soltá-lo. Mas mãe, a senhora não acredita. O danado olhou para eu e disse, Tone de Juvita, não estás me conhecendo, não me mate que eu me rendo, e jurou até agora que quando sair daqui, vai comigo até aí, dá um cheiro na senhora. São duas da madrugada, tem gente gritando lá fora, bicho também, bicho também grita. Eles comemoram o início de uma nova era, onde é possível ser, sem a necessidade de parecer. A dança de percussão egípcia foi apresentada pela estudante Rebeca Kalil, do curso de Letras Vernáculas, terceiro semestre, com o objetivo de desmistificar a dança como vulgar. Letras Vernáculas, terceiro semestre, de cultura, é o rap como uma forma de protesto social. A estudante de Relações Públicas, sétimo semestre, Priscila Costa, cantou o rap Pode Me Sangrar, de autoria do Mano Magrão. Eu sou aquela grávida que no vale der real, humilhada e condenada por roubar o enxoval. Eu sou o mal, eu sou o bem, depende de você também. Bem me quer, mal me quer, vai também, vou também. Eu vou além, eu quero creche e moradia, eu vou além. Eu quero o fim da oligarquia. A apresentação musical compôs a programação do evento. Pra molhar a plantação, aliviar o coração, que a chuva caia neste... ... ... ...